Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Voltamos aqui com o nosso personagem Foligno, lembrando que a gente está no Betaserve e sabendo disso, algumas limitações que tem aqui não tem no global. Então aqui é um pouco incompleto, por assim dizer. E hoje a gente vai estar... eu vou estar mostrando para vocês o sistema de guild, tá? Vou criar aqui, aqui já tem algumas guilds já criadas, né? Vou criar uma guild aqui qualquer, deixa eu ver se eu consigo colocar YouTube. Conseguimos criar a guild YouTube e agora a gente vai precisar de algumas coisas para melhorar essa guild, tá? Uma delas que vai ser de extrema importância para vocês é vocês terem pergaminho de contribuição de guild, tá? Nós temos aqui o superior. Outra forma de vocês conseguirem bastante pergaminho é largando a FK. Larga a FK, dentro dos doces, vocês vão estar conseguindo pergaminho de guild de contribuição. Outras formas de você conseguir, além de cash, ok? E também aqui dentro, que eu já estava até querendo já mostrar para vocês. Aqui a questão do VIP, nós temos aqui algumas coisas para receber. Vamos clicar aqui. Bom, pegamos todas. Agora a gente vai vir aqui e vai abri-las, tá? Vamos lá então. Primeiro VIP 2. A gente ganha um arcozinho aqui, barato. Eu particularmente jogo ele fora. Vamos abrir aqui. Ganhamos dois pacotes de cash em um. Nós vamos pegar o que nos agrada e o resto a gente joga fora. Isso aqui é uma coisa que particularmente eu jogo fora. Se vocês quiserem abrir, tem chance até de ver uma montariazinha básica. Mas eu não vou abrir. Depois, pacote de VIP 4. Vocês vão ganhar dois... 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 Dois trajes aqui, né? Um de cada. Um traje de um penteado. A gente vai... Abrir isso aqui. Vamos abrir o VIP 6. Vamos pegar o pacote de cash em três. Aqui vocês fiquem na atenção. O que acontece, ó. Vocês vão ganhar uma montaria aqui, entendeu? E as montarias aqui vão ser basicamente repetidas. Então vocês vão abrir e depois vão jogar fora. Essas aqui dá pra jogar fora. Voltar pra cá, fica mais fácil. Pronto. Agora vamos pra aqui pro VIP 8. Vamos aqui pacote roxo. Esse pacote roxo serve pra upar a torre, tá? E vamos aqui abrir o VIP 10. Que a gente ganhou aqui 5 térreo. E pacote laranja, tá ok? Que é também pra upar a torre. Feito isso. Vamos dar um ordenar aqui. Nós pegamos aqui 58 de contribuição. Dá de 200. E 5 dá de 500. E 5 dá de 500, ok? Feito isso. A gente vai utilizar todos aqui. Uma forma interessante pra vocês utilizarem todos pra ser rápido. Vocês podem ver que meu pet aqui tá com menos vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui pra cá. Tá bom? E dessa forma a gente vai utilizar todos os nossos pergaminhos. Tá bom? Só que ele esperar aqui que ele vai usar sozinho. Ok? Eu vou utilizar todos e eu já volto. Só um minuto. Bom, pessoal. Usei tudo aqui, tá? E vamos lá agora concluir. O que acontece? Eu usei todos que eu tenho aqui. Eu consegui até mais ou menos o que eu queria Pra explicar pra vocês. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois que a gente ter feito isso Tem uma parada aqui muito importante Que é interessante pra vocês fazerem, tá? Aqui tem uma certa recompensa Do embaixador de recompensas da guild. Tá bom? Então de acordo com que a sua guild for evoluindo Você vai poder pegar essas recompensas aqui. E eu vou estar mostrando essas recompensas pra vocês, tá? Então vamos lá então. Vamos aqui. A guild tá level 1. Vamos aprimorar ela. Guild level 2. E vamos pegar aqui a recompensa de guild level 2. Eu peguei aqui o cartão FK E mais 20 cupons E mais um bagulho de patch. Pra evoluir patch. Vamos aqui botar lá nível 3. Pegar aqui o pacote nível 3. Eu peguei o cartão FK Um cartão de vale 2x E um cupom de gema normal E mais 30 cupons. Vamos abrir aqui. Agora vamos evoluir ela pra nível 4. E agora a gente vai pegar aqui o pacote de nível 4. Nível 4 eu peguei 2 cartão de FK 2 cartão de gema normal E 2 vale de experiência 3x de patch E 50 cupons. Vamos evoluir ela aqui pra nível 5. Vamos clicar aqui. Viu de level 5. Nós pegamos 4 de FK 2 de gema normal E 3 e 4 de vale 3x de patch e 70 cupons. Vamos aqui evoluir de novo. Level 6. Ganhamos 5 lascas de alma Já aumentou as lascas de alma Já aumentou os itens normais que já ganha Pra 5x e 90 cupons. Vamos aqui botar nível 7. E vamos ver o que a gente ganha. Ganhamos 6 lascas da alma. Ah, já mudou as gemas. Agora não ganha mais normal. Ganhamos gemas do brilhantismo. E ganhamos 6 vales de 3x de patch. Ok? Tirando... Não, é 3 vales normais. Não é de patch não. Deixa eu ver aqui. É vale 3x mesmo. Tá? Isso aqui. Nós não temos contribuições aqui. Contribuição, perdão. Pra evoluir ela pra mais coisa. Então a gente vai comprar aqui mesmo. Aqui é cabeçada. Mas nós é desses. Tá? Vocês podem conseguir isso ficando na FK. Mas como a gente não tá FK. A gente quer deixar a guild de level alto. Então vamos lá. Vamos utilizar isso aqui. Pra gente mostrar todas as recompensas. Aqui ó. Agora já dá pra botar nível 8. Pegar a recompensa aqui de nível 8. Tem uma lasca da alma. Cupom do brilhantismo. E órgão de saúde. E 130 cupons. Vamos usar mais aqui. Pra botar nível 9. Pronto. Vamos aprimorar aqui pro nível 9. Nível 9 a gente pega 10 lasca de alma. Lasca do brilhantismo. Assim. Cupom né. Órgão de saúde. E 150 cupons. Agora a gente vai botar ela aqui nível 10. Vê o que a gente ganha. São itens gente. Que particularmente vocês podem olhar assim. Caraca mano. Dá uns itens tão. Tão fraquinho. Sim. São os itens bem fraquinhos. Então. ADM. Se você estiver vendo esse vídeo aqui. Por favor. Dê uma melhorada aqui no. Nas recompensas de evolução de guild. Ok. Isso acaba sendo bem legal. Bem legal mesmo. Vou até dar uma ideia. Tem um evento muito importante dentro do Asa. Que foi criado. Que ele é muito bom. E você faz umas plantações. Entendeu. E lá dentro dá pra você comprar 2 ou 3 em gold. E o restante tudo em cash. Seria interessante. Colocar essas recompensas aqui. E você pegar algumas plantinhas daquelas que são de cash. Isso vai ajudar até mesmo os freezes. E dar um. Sei lá. Um ânimo a mais. Pro pessoal evoluir. E focar em guild. Ok. Assim. Nesse sistema da guild. Que é pouco valorizado. Vamos lá. Aprimorar aqui. Nível 10. Nossa última aqui. E vamos pegar a recompensa. Pegamos 15 lascas de dragão. 15 lasca da alma. 2 cristal de dragão. 9 cupons de gema brilhante. E 200 cupons. Essa aqui é a parte que eu queria mostrar pra vocês. Agora a gente vai na parte de bem estar. No bem estar vocês podem ver que tem aqui várias magias. Que são magias passivas. Tá. De guild. E o momento que a guild está level 10. Cada player pode ativar 5 dessas magias aqui. Tá. Dessas passivas. Mas antes disso. Você tem que fazer uma coisa. Tem que ativar. 5 vezes. Ativar. Tem 5 vezes. Ok. Guild Shop tem que ativar. Porque é de extremo importante você ativar isso aqui. E aqui tem as comidas que também dão um atributo aí pra você. E o guild member aqui também. Que a gente vai ativar e deixar nível 5. Feito isso. Vocês bastam agora colocar todas as magias nível 10. Tá bom. E aí é sucesso. Aí basta você vir aqui e escolher a melhor da sua classe. Ok. Bom. Eu vim aqui mais. Porque eu precisava ativar aqui o guild shop. Então pra isso eu tinha que explicar pra vocês. Como é que funciona o sistema de guild. Tá bom. Aí pra vocês entrarem aqui. No caso na área da sua guild. Basta vocês clicar aqui em entrar nas carpas do campeão. Lembrando que. Se você é da guild youtube. E o carinha da guild sei lá. Matador. O matador não vai entrar nas carpas do campeão. Essas carpas do campeão aqui é exclusiva pra sua guild. Entendeu. Então a mesma coisa pro cara que tá na guild matador. Ele vai tá. Perdão. Ele vai tá na escarpa do campeão da guild dele. Tá bom. Então não tem como invadir. Não é igual o asa 1. Que todo mundo lá é liberado. Cada um por si e Deus por todos. Ok. Aqui eu vou mostrar algumas coisas do sistema do escarpa do campeão. Vamos lá. Primeiro tem a missão da guild. Tá. Aqui você vai poder pegar missões. E essas missões aqui vão tá te dando contribuição. Ok. Agora aqui na parte mais de cima. Nós temos aqui a loja da guild. Tá bom. Que vocês podem tá trocando por contribuição. Tem várias coisas aqui. Tem de montaria. Tem aqui ó. Pergaminho oculto. Sobrenatural. Tem sacola de ouro. Tem lasca de alma. Tem uma opção de coisa aqui que vocês podem imaginar. Ok. Aí aqui. No cuidador de armazém da guild. Isso aqui foi desativado. Ok. E temos aqui o armazém. Que era pra abrir armazém da guild. Só que é o seu próprio armazém. Tá bom. Aí nós temos aqui. Nesse canto de cá. Aqui ó. Aqui tem. Aqui são os banquetes. Cada um desses banquetes aqui. Ele vai te dar um atributo diferente. Essa mesa aqui. Durante duas horas. Vai aumentar meu ataque físico e mágico. Em 5%. Essa aqui de cima. Vai me dar. É. 20%. Taxa de queda aumentou 20%. Acho que aumenta a taxa de queda. Do drop dos bichos. Esse aqui. Ó. Substituiu. Esse aqui vai dar defesa física e mágica. 5%. Esse aqui. Vai dar crítica e strike. Mais 2%. Esse aqui. Vai dar. Todos os. Todas as estatísticas. Mais 2%. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Aumenta o acerto e o dodge em 2%. E o daqui do meio sumiu. Não sei porquê. Eita caraca. Tá sumindo tudo. Apareceu. Aqui. O do meio. Vai. Aumentar. A XP. Que você mata dos monstros. Em 30%. Tá bom. Essas. Essas comidas aqui. Ela tem uns determinados horários. Para aparecer. Tá. Não é. Não é sempre que você pode vir não. Aqui nós temos a mesa de jantar. Ok. É iniciar uma fogueira. Quando você inicia essa fogueira. Vai ficar esse. Esse. Esse foguinho. Queimando aqui no chão. Então de tempos em tempos. Você vai estar ganhando uma certa quantidade de XP. Então para quem está começando. Está aquela galeria noob ali. Que quer arrumar um XP a mais. Você que é líder. Vem cá. Chama a galera toda para cá. E ativa isso aqui. E desta forma. Vai todo mundo ficar feliz aqui. Ganhando XP por uma quantidade de tempo. Ok. Aqui nós temos um. Olha todos esses alimentos deliciosos. Que eram pouco. Apenas um. Um coin por porção. Então vamos lá. Deixa eu ver se vai gastar aqui. Porque. Primeira vez que eu mexo com isso. Então você vai gastar um coin. Vou gastar aqui 10 moeda. Continuar. Não rolou nada. Ainda não pode. Acho que tem um determinado horário para fazer isso. É. Tem um determinado horário para fazer isso. Mas vocês podem vir aqui. Na mesma opção que vocês estão pegando isso aqui. Vocês podem vir aqui. E pegar esses pratos que tem aqui em cima. Ok. Bom. Agora vamos para a parte. Que eu acho legal. Porque tem um evento que é muito bom. É muito bom mesmo. Ok. Que é relacionado a essas plantas aqui. Tá. E funciona o que? Vocês vão vir aqui. Vão clicar. Comprar semente. Vocês vão comprar sementes aqui. Lembrando que. Essas de ouro. Tem um espaço de tempo. A gente. Você pode plantar uma. Entendeu. É de ouro? É. Só que ela tem um. Ela demora. Aqui ela fala. Que é um tempo estimado de 25 minutos. E... E você só pode plantar ela a cada 10 minutos. Tá. As outras de cast. Também tem um tempo. Para ficar pronta. Essa aqui por exemplo. Fala que o amadurecimento fica pronto. Em uma hora. A de cima também é uma hora. Botei 25 minutos aqui. É outra coisa. É cada série. Tá. Aí aqui. A única diferença das de cast. É que você não tem que esperar. Entre o... Entre uma e outra para plantar. Entendeu? Quer ver? Eu vou comprar uma aqui. Para mostrar para vocês. E uma de cast. Tá bom? Vocês vão vir aqui. Tem que comprar duas. Porque senão não vai aparecer. Comprar mais uma. Comprar mais uma. Pronto. Vamos ordenar aqui. Só veio uma. Vou comprar de novo então. Isso. O que? Cadê a planta? Tá aqui em cima. Olha só. Essa aqui é de ouro. Vou botar aqui. Você tem que estar dentro da fazenda. Quando eu clico uma vez aqui. Tem um espaço. Então eu não posso. Mesmo se eu quiser. Tem um intervalo. Entendeu? Já a de cast. Deixa eu clicar aqui. Eu planto uma. E se eu quiser plantar a outra em seguida. Eu consigo. Então. Esse evento aqui. Você troca. Nossa. É uma parada muito boa. Muito boa. Mesmo. Ok? E depois basta vocês virem aqui. E trocar. Porque o evento não está ativo. Tá? E esse evento aqui. Sinceramente. Eu não sei explicar para vocês. Desculpa mesmo a minha ignorância. Eu nunca fiz esse evento. Parece que você tem que pegar um ovo. Aí você pega o ovo. Aí choca o ovo. Entendeu? Aí esse ovo vai virar um boss. E aí. Você tem que ir alimentando esse boss. Entendeu? E eu não sei realmente. Aí parece que quando o boss está totalmente pronto. Você pode ir lá e matar o boss. Esse boss vai dar itens. Ok? Bom. Feito isso. Era isso que eu queria estar explicando para vocês. Sobre a guild. E as vezes o pessoal fica meio perdido aí. E acha que só a guild é só isso. E não é. Entendeu? O vídeo tem muita coisa para fazer. E acaba sendo bem legal. Para ir para o melhoramento do seu personagem. Entre outras coisas. Ok? Bom gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu galerinha. Partiu. Fui. Fui.